Música Sabes que como eu não há ninguém Então diz porque é que fojas disso Baby diz um rebolar que é nota 100 Eu sou fraco pra esse teu feitiço Vá lá diz que nenhum deles faz tão bem Que eu assumo esse compromisso Porque eu faço o que for preciso No, no, yeah Mas tu me encostas com a pressão do meu bar E começo a subir, yeah Se quisem relaxar, vamos juntos pro bar Bebo um copo de gin, yeah Continuo a dançar e subindo esse bar Eu não vou resistir, yeah A mais linda da bar Eu sou uniga mais fly Então fica pra mim Eu acho que tu estás na minha E tu achas que eu me pões na linha Não, yeah Não vais pra casa sozinha Mas infelizmente a decisão é minha A decisão é minha Com esse teu atrevimento todo Vejo que me queres sentir Eu sei que sou a melhor de todas Então é normal gostares de mim Mas olha, tu só vais tocar Se tu cares não vais beijar Se quer mais me ver dançar Dançar Mas tu me encostas com a pressão do meu bar E começo a subir, yeah Se quiser relaxar, vamos juntos pro bar Bebo um copo de gin, yeah Continuo a dançar e subindo esse bar Eu não vou resistir, yeah A mais linda da bar Eu sou uniga mais fly Então fica pra mim Eu acho que tu estás na minha E tu achas que eu me pões na linha Não, yeah Não vais pra casa sozinha Só contigo, mas infelizmente a decisão é minha A decisão é minha So cu 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 Obrigado.